Bora abrir com vocês aqui, cards de Champions League 2023-2024, até tirar a brilhante, vamos ver se a gente tem sorte, mas já queria pedir. Inscreva-se no canal, deixe muito like, estamos rumo a 1 milhão de inscritos aqui no YouTube, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo e ficar abrindo todas as novidades e roda a vinheta! É isso aí, coleção queridinha da galera, essa coleção de Champions League 2023-2024 com jogadores lendários brilhantes, tá? Lembrando sempre que esses pacotinhos vocês podem adquirir diretamente com a gente lá na nossa lojinha. Para acessar a lojinha é muito fácil, é só seguir no Instagram, arroba bruto diversões e o link está lá na bio, está no perfil, você clica e já vai diretamente falar com a gente, ok? Lembrando que lá você tem benefícios como frete grátis em compras a partir de R$5,00 e também rola uma super promoção de 20 pacotinhos por apenas R$20,00 com frete grátis. E o melhor é que você pode mesclar, pode pegar 10 desse, 10 de algum outro, a gente tem muito modelo top lá para você escolher, ok? Vamos nesse vídeo até tirar um brilhantezinho, a gente vende cartas separadas também. Queria tirar um lembrando. E vamos nessa, Jorginho, tiramos um Donnarumma, veio só 3? 3 e 1 que o Foden. É, veio só 3 esse aqui. A novidade também na nossa lojinha é o seguinte, galera. Criamos o canal no YouTube exclusivo da lojinha Bruto Diversões Loja. Já se inscrevam lá para ficar por dentro porque lá tem... Opa! Fazia tempo, hein? Está muito difícil tirar a Neymar, galera, nessa coleção. Vende na lojinha ele, hein? Esse card é muito top, esse card. Vai ter que subir o... Opa! Aí tentou, hein? Eu sempre reclamo de tirar repetido, mas agora eu gostei. Será que eu consigo um Messi repetido? Quem é aqui? Queria vir os 4 Neymar no pacote. Aqui é o Stones, Thiago, o Dejom e um Horta. Cara, 2 Neymar repetidos, que sorte. Diogo Jota. Um Benzema. Que é bom também, a galera gosta. Deixa eu abrir aqui. Precisamos também de Cristiano Ronaldo. Seria uma boa tirar, né? Seria... O Brilhante não, ó. Gabriel Magalhães. Alberto. Tomori e Tonali. Neucastro. Ora lá. Um Girard. A galera curte também o Girard. Grimaldo. Fekker. Depô. Abri mais um aqui. O que é que eu fiz de tirar um Neymar? Dois. Nada de brilhante, já vi aqui. Tá. Alberto. Davis. Terespeguem. E Sul. Se eu tirar mais uns três Neymar, faz nem questão do Neymar. Então, tá vindo um monte. O Cristiano Ronaldo também, né? É. Que linde demais. Cavarde e o Oigarde. Vamos lá pra mais um. Salah. Tá muito difícil. O Grimaldo. Neymar Messi e Cristiano Ronaldo nessa coleção, galera. Tá muito difícil. E Griezmann. A gente vai ter que subir o preço lá na lojinha que tá difícil. Vendeu tudo que a gente tinha. Ó. O Belly Ham. Pedri. E... 2026 vai ter Copa do Mundo, né? Salah. Corrêa. Sim. Salah de novo. Vou comprar muito pacote da Copa Mundo. Ih, Jorginho. Eu vou comprar aí uns... Uns cinco mil só de pacote da Copa. Ó, o Alisson Becker. Nunca tinha visto esse. O Alisson Donnarumma. Ginter. E o Martinelli. Mais um. Quem será? É o... João Cancelo, né? Opa! Um Vinícius Júnior. Então, pelo menos nem vou abrir meu último aqui, né? Ó. João Cancelo. Já tava quase abrindo. Lukaku. Iglesias, ó. Um Vinícius Júnior bronze, hein? Aí, galera. Vai tá disponível pra vocês comprarem. Compre o card do homem que ele disse que vai ser o melhor do mundo. E no sleeve, eu acho difícil. Mas vamos torcer, né? Isso aí. É isso aí. Tamo junto. Valeu. E até o próximo vídeo.